O Huawei P30 Pro e Galaxy S10 Plus batem no peito para afirmar que são os melhores smartphones do mercado para captura de fotos, e é por isso que estamos com eles aqui em um comparativo contra o Google Pixel 3 XL e o popular Modo Noturno, além do iPhone XS e suas qualidades de gravação de vídeo. Qual dos quatro oferece o melhor conjunto para fotos, vídeos, melhor sistema de som e tela para assistir vídeos ou leituras das notícias do TudoCelular ou de um livro? É isso que você confere agora comigo. Vale lembrar que as fotos recebidas neste vídeo foram submetidas à votação SEGA e todos os detalhes, além de outras imagens, você confere no link que está aí na descrição. E um detalhe importante, dessa vez utilizamos uma câmera mirrorless Sony A6400 equipada com as lentes do kit 16x50mm e também uma linda lente Sigma 16mm f1.4 que está sendo usada para fazer essa gravação, e é o meu atual crush. Olha que desfoque lindo aí no fundo. Assim, vocês podem ter uma referência sobre qual smartphone se aproxima mais de uma câmera profissional. E vamos ao que interessa. Iniciamos com uma selfie no modo retrato. Particularmente achei o P30 Pro mais próximo do que a Sony oferece, mas a preferência geral ficou no Pixel 3 XL pela imagem com belíssima saturação e nitidez. Se eu tivesse que escolher para publicar uma das quatro capturas em uma mídia social, certamente eu escolheria o do Google. E por falar em redes sociais, sempre buscamos fazer aquela foto que caiba a todo mundo. E é aí que entram as lentes wide, que nesse comparativo você só encontra nos dois modelos asiáticos, P30 e S10. Apesar das distorções que vemos nesse tipo de captura, se a ideia é ter o conteúdo maior possível, o S10 fica com a coroa. O que dizer então do modo retrato com a câmera principal? Nesse quesito percebemos o quão distantes estão os smartphones de fazerem recortes perfeitos para desfocar o fundo. Enquanto a câmera Sony consegue recortar cada fio de cabelo, os quatro smartphones erram em algum ponto. Ficando a preferência aqui com o iPhone XS, seguido pelo Galaxy S10 Plus. Caso você esteja com uma forte fonte de luz atrás do objeto ou modelo fotografado, provavelmente terá melhores resultados com o S10 Plus ou P30 Pro. Pelo menos quando não se deseja estouro de exposição no fundo, como no Pixel, ou uma imagem escura, como no iPhone. Aqui damos a vitória para o S10 Plus pelo melhor equilíbrio nas cores. Partindo para o modo HDR, vemos mais uma vez que saturação elevada é realmente muito apreciada, já que as imagens com cores mais vivas tiveram as maiores votações, como é o caso do Pixel e do iPhone com a Apple levando a melhor aqui. Digamos que você queira fazer uma foto bem aproximada de uma flor, um inseto ou do seu próprio olho. Pelo que vemos aqui, a lente teleobjetiva do P30 Pro é de longe a melhor opção, com um nível de nitidez muito superior aos rivais. Vale destacar que o S10 Plus ficou em segundo graças a uma fidelidade maior nas cores e sem aplicar o efeito boneco de cera que víamos em gerações passadas. Mas e se a ideia for oposto? Ao invés de fotografar algo muito próximo buscar uma imagem distante? Mais uma vez o smartphone chinês se mostrou muito superior aos rivais. Com todas as capturas em 10x, o P30 Pro foi o que apresentou de longe a melhor imagem. E sem esquecer que ele ainda oferece um modo zoom de 50x. Hora de outro grande desafio, fotos noturnas. Em nossa primeira captura utilizando o modo automático, tirando o iPhone que apresentou a imagem mais ruidosa e com cores bem quentes, os demais ficaram próximos, com uma pequena vantagem para o S10 Plus, que levou a coroa. O S10 Plus também levou a melhor no modo retrato à noite, seguido pelo Pixel 3 XL. Dá para perceber que o smartphone da Samsung é o que mais se aproxima do resultado apresentado pela câmera profissional da Sony. Antes de conferirmos o modo noturno em ação, vale uma conferida também em uma captura de selfie com pouca iluminação. É quando, depois do modo retrato diurno, percebemos novamente o quão superior é a câmera mirrorless diante dos smartphones. O Pixel leva a melhor, sendo seguido pelo P30 Pro. E a prova de que a Huawei fez um bom trabalho em capturas noturnas está em nosso teste, no qual o P30 Pro leva a melhor sobre o S10 Plus e até mesmo sobre o famoso modo noturno mágico do Google. O S10 Plus ficou em segundo, mostrando que a Samsung também está no caminho certo ao não investir na saturação pesada do Pixel. Muito bem, para ter o veredito final também fizemos capturas de vídeos para comparar as câmeras nesse quesito. Nas capturas com a câmera frontal o iPhone XS continua o rei do pedaço com uma nitidez e fluidez superior aos rivais, mas a Samsung evoluiu bem e ficou em segundo. Quando retiramos a iluminação externa de qualidade, todos apresentam ruídos em excesso, mas o Pixel pelo menos trabalha na exposição para termos uma imagem mais clara. O S10 novamente fica em segundo. Com a câmera principal, a estabilização e sistema de foco, além da qualidade geral na imagem, dão a vitória para o S10 Plus mostrando que as atualizações que a Samsung realizou no software melhoraram o conjunto. Em gravação noturna ele é seguido pelo P30 Pro. Em qualidade de tela o P30 Pro acompanha o S10 Plus na curvatura, que pode incomodar com reflexo sob luz forte. Mas a qualidade dos dois em comparação aos rivais ocidentais é indiscutível, com o modelo chinês ganhando um ponto extra pela aposta no notch centralizado, que toma menos espaço na tela. No quesito áudio todos oferecem boas soluções. Enquanto as bordas do Pixel 3 XL são uma desvantagem no quesito tela, possibilitam oferecer um som frontal estéreo potente mas não tão envolvente como o do S10 Plus, apesar da posição dos falantes. E tanto o Samsung como o modelo da Apple oferecem fones de qualidade superior. No geral, nesse quesito, vitória para o S10 Plus. Em uma revisão rápida podemos colocar da seguinte maneira – o Galaxy S10 Plus é o rei no conjunto geral com equilíbrio nas câmeras para fotos e gravação, bom sistema de áudio e tela de qualidade que nos faz até relevar aquele buraco estranho para as câmeras de selfies. O Huawei P30 Pro vem logo em seguida com um modo macro e para zoom excepcionais, que deixam qualquer um de queixo caído. Considerando que os dois modelos asiáticos são vendidos agora oficialmente no Brasil por um valor menor que o rival da Apple, que ficou em terceiro em nosso comparativo, se você é fã da maçã talvez valha a pena esperar pelos lançamentos desse ano se quiser ter algo de ponta em multimídia, já que o iPhone XS está claramente defasado diante dos rivais. E podemos dizer o mesmo do Pixel 3 XL. Mais uma vez lembramos que todos os detalhes desse comparativo estão na pauta em texto que você acessa clicando no link aí na descrição. E é claro que queremos saber também o que você achou do resultado. Comenta aí abaixo qual dos quatro smartphones você prefere e por qual motivo. Eu sou Wesley Moraes para o TudoCelular.com, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.